Bom galera, vamos começar aqui mais uma videoaula. Nessa aula de agora eu vou mostrar pra vocês como inserir aqui, ó, essa Schilf modelagem e seus elementos aqui, tá? Então, pra inserir a Schilf, eu vou vir aqui, ó, nessa seta e vou clicar aqui, ó, New Schilf, beleza? Clicou em New Schilf, dá o nome pra ela e clica em OK. Como eu já criei a minha aqui, eu não vou criar a outra. É, e pra vocês adicionar os elementos na Schilf, você vai fazer o seguinte, por exemplo aqui, ó, é, o Extrude. Você vem aqui, ó, vou inserir aqui no Costume. Aqui não tem nenhuma, nenhum elemento, beleza? Eu vou, pra mim, inserir esses elementos aqui, eu vou, os principais aqui que eu tô utilizando aqui em modelagem, ele tá aqui, ó, em Polygon, ó, Polygon, você vai vir aqui, ó, Costume, no caso você vai clicar aqui em modelagem, na Schilf que você criar pra essa modelagem. É, eu acho interessante criar essas Schilfs, pra, na hora que a gente estiver utilizando aqui os, ah, os poligos, editando aqui, a gente tem um atalho aqui, pra gente não precisar de vir aqui e achar, tá? Então, pra isso, você vai vir aqui, ó, selecionar aí o, ah, o, a Schilf que você criou, vir aqui, ó, Edit Match, Extrude, Breed, isso aqui é todos que a gente, é, são alguns que a gente tá utilizando, beleza? Então, ó, você clica, Ctrl e Shift e clica nele, ó, tá vendo? Deixa eu ver algum outro que a gente tá utilizando, é, é, Insert Edge Loop, ó, 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 deixa eu ver outro aqui, Merge Vertex, deixa eu ver esse aqui, não, esse que a gente tá utilizando, Delete Edge Vertex, a gente usa também, ó, tá? Então, é, vamos ver aqui, Extrude, então, beleza, isso aqui, ó, se você não quiser, ó, esse que a gente não tá utilizando, eu vou ver aqui, ó, dá um Delete, tá? Isso aqui são alguns dos que eu tô utilizando, beleza? aqui, você pode olhar, ó, de deletar Vertex, isso aqui é de unir as Vertex, isso aqui é de criar, criar nova linha, novo Ads, esse aqui é de dar Extrude, Extrude vocês vão ver o que que é, é, é tipo, duplicar Vertex ou, ou duplicar face, beleza? Beleza? Então, é, depois se tiver alguma dúvida, eu mostrei como inserir esse, 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 esse e esse, esse aqui, ó, é, eu não sei, ah, a gente vai utilizar também, a gente vai utilizar esse aqui também, ou esse, ou esse, ou esse, não lembro, é, Select Edge, Select Vertex, essa aqui a gente vai utilizar, tá? Opa, desculpa, esse aqui a gente vai utilizar, esse e esse, eu não me lembro se no decorrer do curso aí, do, da aula, a gente vai precisar deles, mas se precisar, a gente vai utilizar também, beleza? É, agora, se você tiver alguma dúvida, não estiver achando algum desses elementos aqui, ó, pode deixar um comentário aí, na verdade, acho que é interessante eu já colocar todos, então, eu vou ver se eu acho todos aqui pra vocês, esse, Extrude, é, ele apaga o histórico do, 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 do modelagem, é interessante apagar, porque às vezes, começa a ficar muito pesado o programa, tá? Então, vamos lá, deixa eu achar aí, bom, você vai vir aqui, ó, deixa eu vir aqui costume, é, 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 aqui, em Edit, é, onde? não, é mod, 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 não, edit mesmo, a delete que o delete by type history vai clicar contra o shift e ficar aqui e isto ele já vai aparecer aqui ver que qualquer outro é sem ter vivo não vou mostrar agora a show já pegar o centro pio então aqui em costume é edit modifique centro pio encontrou shift clica nele também lá e agora vamos ver outro aqui é esse já tá esse já tá esse que eu vou achar ele então vamos ver que eu vou vir aqui em costume edit match ele é o interativo espírito um lado é outro modelagem aqui vamos achar esse daqui que a gente vai precisar também aqui em costume edit match ele é o bevel então vamos lá criou ele aqui é modelagem hum agora essa essa curva aqui vamos achar ela também vamos lá onde ela tá pode ver que é difícil a gente lembrar onde fica tudo aqui ó em surface vamos ver que é um momento lembrando onde fica essa hum 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 é o mirror edit match, mirror geométric um prox, um mesh, mirror geométric, ctrl x, clica também, pronto, basicamente esses aqui que a gente vai utilizar, beleza? Se eu for utilizando algum desses outros aqui, eu mostro aqui onde ele tá pra depois utilizar, beleza galera? Ah, é outra coisa, deixa eu aproveitar nessa aula e já fazer uma edição aqui, tá vendo que essa imagem aqui, ela tá muito branca, por exemplo, se eu vim aqui no topo, olha só, tá um branco estatalante, então eu vou corrigir isso aqui, ó, vou deixar um pouco mais escuro, então eu vou selecionar a vista, vim aqui, ó, aqui nessa opção aqui, ó, atribute editor, alguns vai tá assim, ó, fechado, basta você vir aqui, ó, e abrir, é, você vai vir aqui, ó, em, aqui, ó, vai clicar aqui na imagem, primeiro, e vai vir aqui, e vai dar uma escurecida aqui, beleza? Ou pode vir aqui, escurecer por aqui, mas basta escurecer um pouquinho aqui, eu gosto de tirar um pouco aqui do alvo também, deixar um pouco transparente, aqui, pra melhorar, agora eu vou fazer isso com todas as vistas, ó, chega um pouco pra cá e um pouco pra cá, essa aqui também, beleza, e essa aqui também, que é de cima, que é que vai ver o topo, beleza? Agora, se eu vier aqui, ó, em topo, ó, tanto que fica mais tranquilo da gente observar, se achar que tá muito, muito claro, basta vir aqui, ou muito escuro, basta vir aqui dar uma clareada, eu acho que o meu tá bom assim, então é isso aí, galera, é, até a próxima, na próxima a gente vai começar a modelar já, beleza, beleza, galera, valeu, ah, não se esquecendo, galera, dá um joinha lá pra mim, que isso me ajuda muito a divulgar meus vídeos, beleza, valeu.